Oi meus amores, eu sou a Jéssica Dias do blog Cantinho Kawaii Show Games. O vídeo de hoje é um recadinhos e avisos, melhor, um bate-papo com vocês. Então pessoal, a minha criadora ficou um pouquinho sumida devido que ela estava resolvendo coisas na vida pessoal dela. Mas esse mês de outubro de 2019, os vídeos voltam à programação normal. Meus amores, eu estou planejando fazer um Já Responde, então vocês que querem saber algo, deixem nos comentários. Além disso, tem uma playlist que deixarei na descrição do vídeo com esse tema, pois não irei responder perguntas que já falei anteriormente. Ah, essas perguntinhas são relacionadas a mim como sims, ok? Perguntas relacionadas a minha criadora, provavelmente eu não irei responder. Pra mim saber as perguntinhas que vocês deixaram aqui nos comentários, coloquem a hashtag Já Responde. E logo abaixo a pergunta de vocês. Outra coisa, eu estou postando vídeos também no site do Dailymotion, só que nesse canal os vídeos são tudo junto. Ou seja, da minha criadora e de games. Resolvi juntar os dois canais, pois facilita já que aqui no YouTube os dois canais são separados. O link do canal do Dailymotion é o mesmo do canal da minha criadora, Jadias Oliveira, deixarei na descrição do vídeo. Ah, antes que perguntem sobre o Dailymotion, a minha prioridade ainda é o YouTube, sendo que o Dailymotion é um pouquinho diferente do YouTube. Enfim, último recadinho. Como vocês sabem, eu faço vídeo do canal da minha criadora e do canal aqui de games, porque realmente eu gosto. Pra mim é uma espécie de hobby. Mas falando especificamente aqui do canal de games, pretendo trazer gameplay da franquia T-Simes e de outros jogos também. E futuramente lives no YouTube ou na página do Facebook. E quem sabe, até dois vídeos por dia, de segunda a sexta. E também quem sabe, jogos online com vocês, os inscritos. Por exemplo, sem colife. Ou até mesmo dos emuladores, por exemplo, do Super Nintendo, que dá pra jogar online com outra pessoa longe, assim, de outra cidade. Mas pra isso, conto com o apoio de vocês. Pois tem um presentinho especial pra quem joga T-Simes 2. Eu fiz um lote, que é uma casa residencial, toda mobiliada, para uma grande família. Esse presente será disponibilizado quando o canal chegar a mil inscritos. E também conto com o apoio de vocês na página do Facebook. Como o YouTube, às vezes, fica bugado, vocês não recebem notificações dos vídeos. E lá na página, eu no blog, aviso quando tem vídeo novo. Além disso, na página, eu posso ter mais contato com vocês. Pois é mais fácil conversar e responder vocês. Que é no YouTube. Como vocês sabem, no YouTube tem que fazer vídeos, editar, pra postar. E isso leva um tempinho. Já na página do Facebook, eu posso ficar mais próximo de vocês. Vou deixar um trechinho do vídeo da casa que fiz. Ela tá toda mobiliada. Tá muito bonitinha. Quando eu disponibilizar esse lote, eu vou falar os detalhes, tudo direitinho. Ah, lembrando, pessoal. Vocês me perguntam muito onde eu abaixo tal objeto. Só que eu não lembro onde eu abaixo esses conteúdos personalizados, a maioria das vezes. Porque tem conteúdos que eu tenho lá desde 2007. Tem sites que não existem mais. Tem sites... Eu vou garimpando, como eu digo, né? Eu entro num site, vou, pego, entro no outro. E vou achando. E eu fico achando bonito, e vou abaixando, e guardando. Eu tenho muito conteúdo personalizado guardado em DVD. Não tem como eu botar tudo no jogo, senão... Não roda. Eu uso mais aqueles que eu gostei mais. Mas, enfim... No blog, vocês podem conferir os links de sites, blogs, dos criadores. Que fazem conteúdos personalizados. Tem do T-Sames 1, T-Sames 2, T-Sames 3 e T-Sames 4. Do T-Sames 2, eu atualizei esse mês os links. Então, tem links novos lá. Vocês podem conferir. O link do blog estará na descrição do vídeo. O link do T-Sames 3 e T-Sames 3 e T-Sames 4. O link do T-Sames 3 e T-Sames 4. O link do T-Sames 4. O link do T-Sames 4. Deixarei um vídeo onde terá na descrição Links das playlists Dos três canais Esses links serão reedicionados Para o blog Onde vocês poderão ver a playlist E os vídeos individuais, que é os linkzinhos Assim que apertarem Tal link, vocês serão Redirecionados novamente Mas para o vídeo do canal Que vocês escolheram Então meus amores, conto com o apoio de vocês, viu? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Curtir, comentar E compartilhar com os amigos, além de seguir nas redes sociais Um grande beijo a cada um de vocês E até o próximo vídeo, bye bye